As novidades da Fenasoft, a maior feira de informática do mundo. Esse computador passa até filme e tem tudo, rádio AM, FM, CD, FAC. Você vai conhecer também a última contratação do time do São Paulo. Um computador que ajuda a avaliar os treinamentos e corrigir os erros durante os jogos. Shelly Michelle, profissão, duplê de corpo. Uma super gata que empresta as partes mais bonitas do seu corpo para tornar mais atraentes estrelas do cinema como Kim Basinger, Julia Roberts e Madonna. Até hoje, Michelle só não mostrou o rosto, mas você vai conhecê-la de corpo inteiro no Fantástico. Neste domingo, mais cedo, sete e meia da noite. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional.